Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Eclipse do Brian que é esse carro que eu modifiquei com motor de 462 cv e 52 kg de torque para a gente poder acelerar pelas estradas do México, é isso mesmo então se você gosta da ideia, já me deixa um like aí, se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal aproveita e me segue lá no Instagram que é arroba onuan.youtube onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida e sem mais enrolação, bora para o nosso test drive esse Eclipse do Forza Horizon 5 é um GSX que conta com motor turbo e tração integral mas o Eclipse utilizado no filme era um GS somente com tração dianteira para vocês terem ideia, nem motor turbo aquela versão do Eclipse tinha inclusive eu já até fiz vídeo no Forza 6 com o Eclipse original mesmo do filme que foi homologado e tal, com todos os detalhes de ficha técnica vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem porque aí sim vocês vão ter ideia do que é um carro homologado oficialmente aqui nesse caso do Forza Horizon 5 a gente tentou montar uma réplica parecida com o carro do filme mas não é licenciado oficialmente bom, aquele carro do filme foi todo modificado para poder ter nitro, barulho de turbo foi turbinado e tudo mais mas originalmente ele tinha motorzinho aspirado e você vê que ele foi bem modificado essas tunagens estavam em alta no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 e o Eclipse ele era um esportivinho de entrada porque ele não tinha toda a insanidade ou potência de um Mazda RX-7 de um Supra ou de um Skyline ele era um pouquinho abaixo tanto é que o Eclipse original do filme que tinha motor aspirado tinha 145 cavalos o GST e o GSX que são os modelos turbo tem 214 cavalos que é a versão mais potente do Eclipse ou seja, ele era um esportivinho compacto ele era um carro, um JDM bem americanizado embora seja da Mitsubishi ele foi desenvolvido especialmente para o mercado norte-americano então para agradar aquele público eles tiveram que inclusive mexer na parte de suspensão, acessórios, itens e série e o Eclipse acabou sendo um carro vendido muito bem por lá eu me lembro quando o Eclipse chegou no Brasil no começo dos anos 90 lá com a liberação da importação era carro de jogador de futebol e depois do filme Velozes Furiosos acabou virando um carro muito visado todo mundo viu o Eclipse na rua e falava com os coleguinhas na escola eu vi um Eclipse na rua, muito louco aquele carro e realmente era um carro difícil de se encontrar e chamava atenção por onde passava mesmo original o carro era muito chamativo e agradava todo mundo que olhava hoje em dia já é uma lasanha um resto de rico tem um valor colecionável altíssimo é difícil de você achar um inclusive inteiro e o custo para você levantar um Eclipse baleado pode ser mais caro do que o valor do próprio carro porque a manutenção de Mitsubishi é cara para você achar as peças também é difícil peças de acabamento, farol é mais difícil ainda de achar então acabou virando um hobby e quem tem um inteiro não quer vender se for vender é por preços impraticáveis não é que não vale mas é que já virou objeto de desejo ele passou mais de 20 anos depois já virou item de coleção e você, gostaria de ter um Eclipse? o Beloto gostaria de ter o Seig do canal Beloto Place aliás, um abraço para ele é um carro que marcou toda uma geração e ficou eternizado pelo filme do Velozes e Furiosos galera, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco sobre o Eclipse do Brian se você gostou me deixa um like se inscreva ative as notificações e me siga lá no Instagram que é arroba uluan.youtube que é uma extensão do meu canal onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu, falou